Me fugiu o nome da atriz agora Juli Nilmar, Erta Kitt Erta Kitt, Juli Nilmar Fala pessoal, aqui é o André Azenha Recadinhos básicos Faz a inscrição no canal, comenta o vídeo Dá like, conheça nossas redes sociais, essa relação é importante pra gente construir o nosso trabalho e hoje eu vou falar sobre os Batmans ou os Batman do cinema foram divulgadas as primeiras imagens do Robert Pattinson com o uniforme do Batman, pro The Batman que vai ser lançado ano que vem a gente ainda não sabe se é o uniforme definitivo, tá polemizando aí nas redes sociais e eu vou contar a história, falar um pouquinho dos atores que viveram o Batman ao longo desses 80 anos e pouquinho e alguns meses o primeiro foi o Lewis Wilson que viveu o Batman numa série exibida nos cinemas da época nas matineses cinematográficas na época as pessoas iam ao cinema pra passar uma tarde ver um cinejornal assistir um curta-metragem um seriado e depois um longa-metragem e essa série teve 15 episódios foi produzida pela Columbia e é uma série que hoje só é bastante datada ele usava o mesmo carro como Bruce Wayne como Batman as lutas são bem engraçadas é um uniforme folgado mas que vale pela lembrança e fez sucesso depois em 49 alguns anos depois outra série foi produzida também com 15 episódios e aí quem interpretou o Batman foi o Robert Lauer eram atores que faziam muito ciúmes B séries da época exibidas no cinema e inclusive numa dessas séries a de 43 a gente pode ver cigarros caindo do uniforme do Batman porque o ator nem se prestou ao cuidado de guardar esses cigarros o tempo passou os quadrinhos foram mudando veio o livro A Sedução dos Inocentes do Frederick Werden que era um psiquiatra americano de origem alemã condenando as histórias em quadrinhos ele defendia que as HQs eram fruto produziam a violência juvenil da época as histórias em quadrinhos foram bem suavizadas as histórias o Batman começou a ir para o espaço ter aventuras completamente fantasiosas isso se refletiu na série de TV dos anos 60 e 66 com Adam West estrelando o Batman e aí depois de 32 episódios foi feito um longa-metragem para divulgar a série no exterior é Batman o Homem-Morcego quem viveu a Mulher-Gato não foi a Julie Newmar que fazia Mulher-Gato na televisão ela precisou fazer um filme e aí quem interpreta Mulher-Gato e a Serena Kyle é a Limerie Weather uma atriz e modelo também e o filme fez sucesso vale lembrar que essa série de 66 esses filmes só foram feitos porque um ano antes de 65 a série de 43 foi relançada em sessões a meia-noite em maratonas de episódios fez tanto sucesso não pela qualidade porque as pessoas davam gargalhada e isso ajudou que essa versão de 66 do Batman também tivesse humor e tanto o filme como a série eram coloridos as cores saltavam aos olhos justamente porque a TV colorida começou a ser mais difundida e eles queriam diferenciar do que era feito em preto e branco então fez bastante sucesso mas essa série durou 3 temporadas e ficou bastante estigmatizada o Batman voltou a ser mais soturno nos quadrinhos e só em 89 quando o Batman faria 50 anos voltou a ter uma versão fora dos quadrinhos para o cinema com o Michael Keaton que era um ator que já tinha trabalhado com o diretor Tim Burton e aí o resto é história o filme fez muito sucesso gerou uma continuação em 92 novamente com o Michael Keaton Batman Retorno que fez sucesso mas não sucesso esperado pela Warner antes que a Warner continuasse a franquia live action no cinema em 93 foi lançado o Batman Máscara do Fantasma no Natal nos Estados Unidos no cinema e aí quem dubla o Batman é o Kevin Conroy que se tornou muito famoso como dublador do Batman não só nas animações mas também em games e recentemente esteve no crossover Crazy nas Infinitas Terras uma forma de homenagear esse Batman que marcou a época em Batman Série Animada de Batman Máscara do Fantasma era um spin-off da série animada e é um dos melhores filmes do Batman um filme que lembra um pouco a história em quadrinhos do Batman no 1 mostra o Bruce Wayne treinando e insere um interesse romântico que é a Andrea Bilmon e mostra o Batman enfrentando o Fantasma que é um vilão diferente enfim o filme foi muito bem elogiado e aí em 95 volta a série cinematográfica live action o Michael Keaton não retorna o Tim Burton assina só como produtor e aí quem vive o Batman é o Val Kilmer que tinha feito o Jim Morrison em The Doors um ator que estava em ascensão também só que daí quem dirigiu foi o Joe Schumacher e aí aconteceu tudo aquilo o Batman com mamilos um Batman que já tendia para o espalhafatoso ainda assim deu lucro para o Warner o Joe Schumacher foi mantido mas o Val Kilmer não retorna em 97 acontece Batman eternamente que daí é a pá de calde vez nessa quadrilogia iniciada lá em Batman 89 o Joe Schumacher insere no filme todas as suas fantasias tem o Batman cartão de crédito o George Clooney se arrepende amargamente de ter vivido o Batman nesse filme tanto que ele botou um pôster do filme no escritório dele e para ele sempre lembrar do que nunca mais ele devia fazer o Chris O'Donnell viveu o Robin no filme de 95 e nesse e parece muito mais um irmão do que um filho adotivo que é o que é o Robin para o Batman já um marmanjo reclamão o filme deu completamente errado e aí o Batman parecia estar enterrado nos cinemas até 2005 quando Christopher Nolan um diretor bastante cerebral em ascensão dirige Batman Begins e dá início a uma das trilogias de maior sucesso na história do cinema a trilogia The Dark Knight com Batman Begins em 2005 Batman Cavaleiro das Trevas em 2008 e Batman Cavaleiro das Trevas se surge em 2012 o Batman estrelado pelo Christian Bale que também é um ator sensacional depois ganharia o Oscar quando ele fez o vencedor o Oscar de ator coadjuvante é um ator que mergulha de cabeça foi uma trilogia que tentava aproximar o Batman da realidade em um universo bem fechado com grandes atores Gary Oldman como o Comissário Gordon Michael Caine como o Alfred Morgan Freeman como o Lúcio Fox Aaron Eckhart como duas caras no Cavaleiro das Trevas um timaço de atores em todos os filmes lembrando que Batman Cavaleiro das Trevas foi o primeiro filme de super herói a passar da marca de um bilhão de dólares fato que depois se repetir em vários outros filmes da Marvel da XI Cavaleiro das Trevas se surge repetiu essa marca mas o Nolan fechou de um jeito a trilogia que não dava para inserir esse Batman no universo expandido como a Marvel começava a fazer em 2008 com Homem de Ferro e aí em 2014 a gente tem Uma Aventura Lego com o Batman bastante divertido com o Morferino é quase que o Deadpool para crianças Deadpool seria lançado depois é o Will Arnett que dupla esse Batman e que deu tão certo que ganharia um filme solo em 2017 Batman Lego Filme e votaria em Uma Aventura Lego 2 em 2019 nesse interim tem o Batman do Christian Bale que apareceu em três filmes no Batman vs Superman Origem da Justiça em 2016 em Liga da Justiça em 2017 e ainda em 2016 no Espadrão Suicida é um Batman mais velho já cansado mas com os melhores uniformes os fãs prestam muita atenção no queixo do Batman e o Ben Affleck trazia esse queixo mas foi prejudicado por uma visão do Zack Snyder muito peculiar mas que não alcançou o sucesso de público e de crítica que a Warner esperava e aí a gente chega no Robert Pattinson que começou a carreira estrelando o Crepúsculo mas que se dedicou a papéis mais difíceis e agora fica a expectativa para esse novo Batman em 2021 dirigido pelo Matt Reeves que é um grande diretor também fez a franquia Planeta dos Macacos super elogiado e vamos ver eu acho que esse Batman entrará boas surpresas já se cercou também de um elenco muito interessante as Oi Cravits de Mulher Gato enfim vários atores legais e é isso aí em 2001 então fica o próximo Batman te dão uma apanhada de todos os Batmans do cinema um grande abraço valeu Tchau 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 Tchau